Porque agora eu trago uma novidade importante em se tratando da questão de infraestrutura e conservação também, porque o governo federal aprovou a concessão da BR-364 aqui no estado. Esta é uma informação que a Lena Mendonça traz com mais riqueza de detalhes para você que acompanha a Band neste momento. Lena, em definitivo agora com a sua participação e essa novidade, como deve funcionar e qual é especificamente o trecho que vai ser colocado à disposição. Será que já temos interessados? Tudo bem, Lena? Oi Adilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a nossa programação. Pois é, a concessão que foi concedida pelo governo federal em um trecho da BR-364, que é um trecho conhecido como Rota Agronorte. Esse trecho que deve facilitar, como o próprio nome já diz, o escoamento da produção aqui do estado de Rondônia, facilitando esse acesso. Segundo informações que foram divulgadas pelo Ministério do Transporte, esse trecho deve facilitar esse trabalho, principalmente em acessos estratégicos, em Giparaná e também na capital Porto Velho. Quase 700 quilômetros serão concedidos, então, através do Ministério dos Transportes, que inclusive destacou que já está marcado para o dia 27 de fevereiro do próximo ano, este leilão que acontece no estado de São Paulo. Ele informou ainda, o Ministério dos Transportes, que esse leilão deve, então, ter um contrato aí de pelo menos 30 anos, com investimento inicial de pouco mais de 10 bilhões de reais. Destacar ainda, Adilson, que uma estimativa aí do Ministério dos Transportes é que o pedágio seja aí cobrado a partir de 15 centavos por quilômetro. Essa informação inicial que a gente recebeu através desse edital, que deve ser divulgado, que foi divulgado, na verdade, nesta sexta-feira, dia 1º de novembro. Então, só reforçando, uma importante concessão aqui para o estado de Rondônia, que deve fazer as melhorias aí ao trecho da BR-364, como duplicamento da BR, e, inclusive, também, algumas outras melhorias para facilitar, então, o tráfego de veículos ao longo da BR-364, importante rodovia que liga aqui o nosso estado aos demais estados do país. Adilson. Perfeito, Leila. Muito obrigado pelas informações. Importante demais. A gente clama já há muito tempo por uma melhoria na nossa rodovia, a nossa BR-364, o que, inclusive, já até leva ao cunha de rodovia da morte, entre outros. Precisa mesmo de um olhar diferenciado. Agora, é esperarmos para saber o que vai acontecer realmente com essa possibilidade da licitação para operarmos aí com uma qualidade melhor. É a Rota Agronorte. O governo federal aprova a concessão da BR. Agora, queremos que tenhamos interessados aí, né? Tem um custo? É claro que tem. Mas acho que vale muito a pena quando se trata da conservação da vida.